e aí galera bom dia galera vocês viram que eu pedi esses dias atrás é ajuda para pagar a internet né e infelizmente eu não consegui todo o valor galera eu vim aqui pedir para quem puder ajudar galera falta 50 reais para que eu venha pagar tá quem puder ajudar galera a internet minha vai vencer depois de amanhã tá bom se você puder ajudar com com o valor aí tá aí embaixo na descrição vai cair o link do pics tá bom aliás o pics para que você possa fazer uma doação tá bom galera depois de amanhã vai vencer a minha internet então você pode ajudar se você não vai ficar necessitado se você pode ajudar com uma quantia tá bom falta somente 50 reais tá bom galera infelizmente não são todos que podem ajudar eu sei algumas pessoas já ajudaram tá e se você pode ajudar para que eu venha conseguir pagar internet eu vou ficar muito grato tá bom galera então muito obrigado desde já eu tenho certeza que a gente vai conseguir tá bom obrigado valeu galera